Olá, seja bem-vindo ao Curas Naturais. Você gosta de receber dicas caseiras aí na sua casa? Pra facilitar o seu dia e também pra melhorar a sua saúde? Então inscreva-se aqui no nosso canal e ative as notificações. Lembrando que o seu like é super importante para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e continue a enviar vídeos como esse pro seu celular. Bom, vamos falar então dos benefícios do açafrão com mel. Tenho certeza que muitos deles você desconhece. O açafrão está ganhando cada vez mais popularidade e muito se fala da importância do uso do açafrão na cozinha. Mas você sabe pra que serve o açafrão? Bom, neste caso, estamos nos referindo ao açafrão da terra, também chamado de curcuma, uma raiz semelhante ao gengibre. Os benefícios do açafrão são vários e muito semelhante aos benefícios do mel. Sobretudo, devido às suas ações anti-inflamatórias, desintoxicante do organismo e fortalecedora do sistema imunológico. Bom, vamos então falar desses benefícios que você não pode ficar de fora. Afinal, as propriedades medicinais do açafrão e do mel são muito parecidas. E por isso, quando usadas em conjunto, ou seja, junto, os benefícios do açafrão ficam potencializados e também resultam em um excelente aliado para melhorar a saúde do nosso corpo. Ele é anti-inflamatório. O açafrão e o mel são indicados para prevenir, controlar e tratar doenças anti-inflamatórias. Por isso, esta combinação é benéfica para quem sofre de doenças inflamatórias intestinais ou digestivas. Bom, também doenças inflamatórias da pele, como dermatite, eczema, entre outras. E também doenças inflamatórias crônicas, como artrite e reumatoide. Então, se você tem mãe, pai, tio, avô ou conhece alguém que sofre com dores no joelho, você precisa passar esta dica para ela imediatamente. Ela também é antioxidante. Isso mesmo, graças à presença das vitaminas C e E no açafrão e no mel. Estes alimentos ajudam a retardar o envelhecimento das células e também a controlar os radicais livres e a regenerar também os tecidos da pele, auxiliando também na cicatrização e prevenção do câncer, podendo até te deixar com uma pele com aparência mais jovem. Então, se você se preocupa com a sua pele e mantê-la mais jovem, essa dica também é para você. Ela é desintoxicante. O açafrão e o mel são indicados para desintoxicar o fígado e o organismo em geral, eliminando as toxinas e prevenindo cálculo biliares. Ele também fortalece o sistema imunológico. A combinação de açafrão mais mel funciona como um antibiótico natural, ajudando a melhorar as defesas do seu sistema imunológico e a prevenir ou tratar doenças que enfraquecem a nossa imunidade. Vou te ensinar agora como preparar o chá de açafrão com mel. Uma das maneiras de usufruir dos benefícios do açafrão e do mel é preparando um simples chá de açafrão com mel. Para potencializar os benefícios, te aconselho a adicionar também uma pitada de pimenta do reino. Vamos conferir então como é que faz. Coloque no fogo um litro e meio de água e quando estiver quase fervendo, desligue. E dissolva nela uma colher de sopa de mel e também uma colher de chá de açafrão e uma pitada bem pequena de pimenta do reino. Beba de manhã em jejum ou após as refeições para melhorar a sua digestão. Vou lá então te dar um outro conselho. Este chá não deve ser ingerido por pessoas que estejam grávidas, amamentando ou pessoas que tenham pedra na vesícula. Ou que estejam tomando medicamentos anticoagulantes. Fica então a dica para você. Vou te ensinar a preparar agora uma máscara de açafrão com mel. Esta é uma receita de açafrão com mel para a sua pele. Que normalmente pode ficar mais flácida e também com manchas ao passar do tempo. E para que isso não aconteça, eu vou te ensinar a preparar uma máscara que vai devolver a sua pele à juventude. Misture uma colher de sopa de mel com uma colher de sobremesa de açafrão da terra em pó. E espalhe no rosto com os dedos. Ou um pincel. Deixe lá na sua pele por 20 minutos e em seguida lave com sabão neutro. Se no final a pele ficar ligeiramente amarelada, basta passar nela algodão embebido de leite. Vai sair imediatamente. E aí, gostou da nossa dica de hoje? Se gostou, deixa aqui o teu like. Se é novo no canal, se inscreve. Compartilhe essa dica aí nas suas redes sociais com família e amigos. Espero com você no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!